O que é dano? É o seu salão! Aqui é o professor de bola! Eu ensino como fosse o rodeiro! Vai jogar ele! Chuta ele! Eu tenho medo de bater aqui na câmera! Olha como é o goleiro Olha como é o goleiro Olha como é o goleiro Volta pra mim Não Rebeca Essa não vale Ela trabalhou Sai Sai Vai bater em você Eita O goleiro que não pega Acabou a bateria